Unidades básicas de saúde, centros de iniciação ao esporte, creches, obras que impactam a qualidade de vida da população e estavam abandonadas, foram retomadas em todo o Brasil, com um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O governo federal recomeçou 475 obras e concluiu quase 200. São 673 empreendimentos restabelecidos. A construção desta creche na cidade de Valparaíso, em Goiás, estava parada há mais de seis meses por problemas na prestação de contas. Agora está recebendo o telhado para cobertura. Na cidade, cinco creches para a infância tiveram as obras retomadas. Sem o apoio do governo federal, seria inviável a construção dessas cinco unidades. O município entra com a contrapartida que é o mínimo e esse recurso é todo corteado pelo governo federal. Sem o governo federal, como eu falei no início, a gente não teria condições de estar executando essas unidades. E agora o município vai se preparar. Além dessas unidades que serão entregues, nós vamos preparar a nossa cidade através de projetos para que a gente possa buscar mais ainda junto ao governo federal. O investimento nas obras aqui em Valparaíso é de cerca de 7 milhões de reais. Há cinco creches, algumas com previsão de serem concluídas em dezembro de 2017. Vão garantir a abertura de mais de 1.300 vagas para crianças de até 5 anos. Nós temos uma demanda muito grande de mães que não tem onde deixar as crianças para poder trabalhar. Então a gente tem creches conveniadas também para fazer esse atendimento, mas essas creches, elas vêm somar conosco, dentro da nossa administração, para atender essa demanda de crianças fora. Alessandro mora ali perto e não vê a hora da creche ficar pronta. Na escola do meu filho, que é infantil também, tem uma fila gigantesca lá de mães querendo colocar seus filhos. Com a abertura dessa escola aqui vai ser ótimo para o Valparaíso, vai atender todas essas mães aí.